Novena à Nossa Senhora da Imaculada Conceição. Primeiro dia. Que pelas graças de Deus foste escolhida para ser a Mãe do novo povo que Jesus Cristo formou com o seu sangue. A ti, Mãe Puríssima, Restauradora da linhagem decaída de Adão e Eva, nós dirigimos confiantes e suplicantes nesta novena para rogar que, pela tua intercessão, nos obtenhas de Deus a graça de ser verdadeiros filhos teus e do teu filho Jesus Cristo. Livres de toda mancha de pecado, lembra-te Virgem Santíssima de que foste escolhida Mãe de Deus, não somente para a tua dignidade e glória, mas também para a nossa salvação e o proveito de todo o gênero humano. Lembra-te ainda que jamais se ouviu dizer que tenha sido desamparado um só dentre todos os que recorreram à tua proteção e imploraram o teu socorro. Não deixes, portanto, a mim tampouco, porque se me deixas, me perderei e eu tampouco quero te deixar. Quero sim crescer cada dia mais na tua verdadeira devoção. Alcança-me principalmente estas três graças. A primeira, de jamais cometer pecado mortal. A segunda, de ter um grande apreço pela virtude cristã. A terceira, a de uma boa morte. Além disso, concede-me a graça particular que te peço nesta novena. Faça o seu pedido. Ó Santíssimo Filho de Maria Imaculada e Benigníssimo Redentor Nosso, assim como preservaste Maria do pecado original em sua Imaculada Conceição, e concedeste a nós o grande benefício de nos livrarmos dele por meio do teu santo batismo. Assim te rogamos humildemente que nos dês a graça de sermos sempre bons cristãos, regenerados em ti, nosso Deus Altíssimo. Bendita seja tua pureza e eternamente seja bendita, pois todo um Deus se compraz em tão graciosa beleza. A ti, Celestial Princesa, Virgem Santa Maria, ofereço neste dia a minha alma, vida e coração. Olha-me compassiva, não me deixes minha mãe. A tua Imaculada Concepção, ó Virgem Mãe de Deus, anunciou alegria ao universo. Oremos, ó Deus, que pela Imaculada Conceição da Virgem Maria, preparaste morada digna para o teu Filho. Nós te rogamos que, assim como pela previsão da morte do teu Filho, a livraste de toda mancha, assim concedas a nós, pela sua intercessão, chegar a ti limpos de todo o pecado. Pelo mesmo Senhor Nosso, Jesus Cristo, amém. 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 Amém.